Estamos aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rural de Presidente Médici acompanhando aqui o trabalho de iniciativa, ou seja, uma força-tarefa do governo federal envolvendo vários órgãos e entidades de classe. Vamos conversar com a Maria, que é aqui de Presidente Médici, do Sindicato secretária de mulheres aqui do Sindicato Presidente Médici. Ela vai esclarecer como está sendo desenvolvido esse trabalho. Então, quando eu dei esse trabalho, a gente começou na segunda-feira, dia 31. Aí já passou por a Cerejeira, Irmã Dorit, lá na sétima, Nova Estrela de Rondônia, Bandeira Branca e Riacho Ele. Hoje estamos encerrando aqui na nossa sede do Sindicato. Então, a gente está em parceria com esses movimentos que vêm lá do governo federal. O Sindicato se deu aqui espaço, estão as parcerias, a gente divulgou. Peço desculpa para o público, que a gente era para ter divulgado antes na TV, mas foi uma falha da gente, tá? Mas só hoje que a gente se lembrou de ligar para vocês para vir, para a gente comunicar. Como é que está o comparecimento? É, está bem movimentado. Pelo menos lá no sítio, aqui hoje, que felizmente, que tem pouca gente que o pessoal já foram tudo para o sítio, eu acho que o problema é esse, né? É bom que a gente aqui da cidade compareceu até agora. E tinha bastante gente agora cedo, mas era do sítio. Que tem um problema de energia lá e não deu para concluir os documentos, eles vieram para cá. Que tipo de divulgação foi feita? Então, a gente divulgou no nosso programa de rádio no Sindicato, nas quinta-feiras, e fomos divulgando nas escolas, onde já era, que nas comunidades, nas igrejas, a gente divulgou, né? Então o erro nosso foi esse não ter comunicado a vocês antes, mas foi bem divulgado. Falar também com o Erinaldo, que é representante do INCRA aqui, e presidente Médio, também envolvido nesse trabalho. Onde é que o INCRA entra nesse trabalho? O PNDTR, que é o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, ele é composto por servidores do INCRA, MDA e parceria com alguns outros órgãos. Por exemplo, o Instituto de Identificação, que é o ICC, Polícia Civil, Shopping Cidadão, Ministério do Trabalho, na emissão de CTPS. Além de parceria com os movimentos sociais e movimentos locais, também temos parceria com o DER também, que não está mandando servidor, e o INSS, que estamos tendo um problema com o INSS devido a uma greve, e os servidores não estão vindo nesses dois últimos mutirões. Como servidor do INCRA, eu represento a Sala da Cidadania Digital, que é a emissão de documentos do INCRA, que também já conta aqui no Sindicato de Médios com a Sala da Cidadania Digital, onde atende a serviços básicos do INCRA. A coordenação do mutirão é feita junto ao MDA e INCRA. A coordenadora é a Valdirene, do representante do MDA, e a outra coordenadora, a Cleonice, do INCRA. Contamos também com mais três funcionários do INCRA, com três funcionários do INCRA, que é a Cleonice, a Anaélia e a Zilva, que respondem pelo CPF. A Valdirene, que é a coordenadora regional, fica aqui com a gente na triagem. Os outros órgãos, como já falei, cada um tem sua função dentro do PNDTR. É um programa do governo MDA e INCRA, que visa levar documentos para as trabalhadoras rurais, que apesar de ser um programa que tem como foco a trabalhadora rural, nós atendemos também os homens quanto as mulheres. Não fazemos extinção. Claro que as mulheres com algumas prioridades, na fila, porque é um programa para a mulher. E o pessoal da zona urbana não é atendido ou também pode ser atendido? Pode ser atendido. Nós não temos extinção. O nosso foco é a zona rural, os locais de mais difícil acesso. Porém, quando atendemos a cidade, não atendemos todo mundo. Esse atendimento na cidade, ele prioriza, ele visa também aquela população que vive em torno da cidade, da zona rural que vive em torno da cidade. Mas também atendemos a população da cidade sem nenhuma descrição. Qual a frequência desse atendimento, o período de cidade desse atendimento? Ele sempre aconteceu ou está iniciando este ano? Quantas vezes por ano acontece? Não, ele já é um programa que já tem alguns anos. Geralmente, eles passam nas cidades, com a densidade de cidades que temos aqui em Rondônia, de três em três anos, quatro, dois anos, depende da demanda que temos, que essa demanda era levantada antes pela coordenação, pela Valdirênia Cleonis. Após a demanda, conversa com os representantes dos municípios, aí decide se haverá ou não outro mutirão. Valdirênia Cleonis E aí